Eu sou Camila Catan, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, sou coordenadora pedagógica da Paz de Monte Atrasível, sou mestranda da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, faço parte do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da FAMARP e sou membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. O meu trabalho clínico é feito a partir do estudo do sistema nervoso e o funcionamento do cérebro no comportamento humano e no funcionamento de ensino-aprendizagem, identificando as dificuldades e transtornos que interferem nos processos de alfabetização, de aprendizagem de crianças, de jovens e adultos. Para ser identificado, nós fazemos avaliações, aplicamos testes e após isso seguimos com terapia, orientação familiar e orientação escolar. Para maiores informações ou dúvidas, eu vou deixar meu contato abaixo, pode entrar em contato e marcar uma consulta. Muito obrigada!